O tamanho da barriga impressiona. Os planos eram para mais um filho, mas o destino trouxe surpresas. A primeira notícia de gêmeas não surpreendeu a família, mas nos exames... Como o senhor se chama mesmo? Odair, Odair da Cunha. Pronto, senhor Odair, como foi que o senhor descobriu que estava com esse probleminha de saúde? Eu estava comendo muito doce, muito açúcar, e fui no banheiro e vi uma coisinha meio estranha. Aí, depois disso aí, o senhor procurou um médico, como foi? Fui no laboratório, fazei exame, levei uma latinha meio litro de fezes, de bosta, de merda. É, inclusive chegou na nossa redação que o senhor tinha levado realmente essa lata, mas isso não era muito antigamente, que levava muita coisa, não? Meu filho, a última vez que eu tinha feito um exame de fezes na minha vida, eu era pequenininho. De lá pra cá, eu não fiz, eu pensei que ainda era isso. Eu via minha mãe, levava potes em potes de merda toda vez que eu tô no médico. Pois é, pessoal, estamos aqui com o senhor Odair, e esse é o problema de saúde que ele teve, né? Algumas nobrigazinhas na fezes, mas graças a Deus está muito bem. Só a barriga ainda que não baixou, mas logo logo baixa, se Deus quiser, né, senhor Odair? Muito obrigado pela entrevista, e fique bem. É isso, obrigado, obrigado a vocês.